O calendário e os procedimentos necessários para adesão ao SISUTEC, Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, já foram definidos para este primeiro semestre pelo Ministério da Educação e publicados na edição desta segunda-feira do Diário Oficial da União. O SISUTEC tem o objetivo de melhorar a capacitação dos brasileiros e assim aumentar as chances de conquistar uma vaga no mercado de trabalho. O SISUTEC, criado em 2013, é coordenado pelo Ministério da Educação e tem as parcerias de instituições privadas e públicas na oferta de vagas gratuitas em cursos. As vagas são destinadas a estudantes que concluíram o ensino médio em instituições públicas. Pelo cronograma divulgado nesta segunda-feira, os candidatos podem se inscrever no SISUTEC entre os dias 24 e 27 de março deste ano. Para mais informações, acesse o site do SISUTEC. De Brasília, Daniela Almeida.